Olá, um grande abraço a todos. Manhã desta segunda-feira, já são 17 de outubro, eu me encontro aqui com o amigo Joãozinho. Aqui em frente é a sede municipal do PT na cidade de Arapiraca. Sede esta que durante a noite ou a madrugada de ontem para hoje acabou sendo atacada por vândalos que teve aí a vidraça quebrada. O Joãozinho, ele é aqui o presidente municipal do PT, vai falar um pouquinho com a gente como foi que aconteceu. João, chegou de manhã, encontrou quebrada, ninguém viu nada, tem alguma informação? Boa tarde, público, ouvinte, público que neste momento está aí acompanhando os sete segundos. A gente tem informação nossa é que os companheiros chegaram de manhã aqui às sete e meia da manhã e já encontraram aqui o vidro quebrado e a gente só lamenta, né? É uma atitude violenta, né? É uma atitude democrática, mas é a intolerância que a gente tanto tem questionado, né? Intolerância política, né? É a não entender o que é a democracia e a gente lamenta profundamente, né? E repudia esses ataques num momento desse tão importante, né? Para a nossa história, nossa democracia no país. Mas isso tem ocorrido, viu? Não foi só aqui na Piraca, né? Isso tem ocorrido, país afora, inclusive ataque aos diretórios do Partido de Trabalhadores. Nesse caso, existem várias câmaras de segurança aqui, que serão captadas imagens. O senhor já esteve na central de polícia aqui no bairro Baixão, já registrou um boletim de ocorrência na 5ª Gézão Segunda Delegacia aqui da cidade e esse ataque será investigado. Então, assim, a pessoa que fez isso não ficará impune, até porque foi feito um boletim de ocorrência, não é isso? Sim, a gente espera que não fique impune e que a polícia civil, nós já fizemos o último de ocorrência, investigue para realmente descobrir quem fez, né? Os atacadores, né? Desse ataque anti-democrático. É aqui, pessoal, podem ver aqui que aquebrou essa parte toda, não caiu porque tem um adesivo, mas é um ato covarde, como o senhor Joãozinho disse, um ato antidemocrático, com esse tipo de atitude aí que a gente só tem a lamentar. Sr. João, muito obrigado pelo tempo do senhor e vamos aguardar para ver se a polícia chega aí nas pessoas que fizeram isso. Das ruas da cidade, Rogério Nascimento, século vocês aí nos estúdios. Obrigado.